Black Ops, Arte City, Dornos e... Mecânico abatido, Marcha de Richter, Demolidora morta em ação, Spectre abatido, Spectre morta em ação, Depulação completa, Aventura, Repair virou uma altinha, Spectre abatido, Demolidora pagava, Spectre resolvesado, Aventura, Repair virou uma altinha, Spectre abatido, Demolidora pagava, Spectre abatido, Aventura, Repair virou uma altinha, Spectre abatido, Aventura, Repair virou uma altinha, Spectre abatido, Demolidora pagava, Spectre abatido, Aventura, Repair virou uma altinha, Spectre abatido, Spectre abatido, Spectre 3, Desculpa, Repair virou uma altinha, Aventura, assitore abatida, Inimigo abatido Objetivos da missão cumpridos, preparem para evacuação Detonado